Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal. Estou aqui mais com algumas dicas como fazer o prantio da nossa era unha de gato. A gente vê muitos muros, muitas casas cobertas por essa prantinha maravilhosa e com um fogo muito lindo verde, um tapete verde em cima do muro. Tem pessoas que colocam até em árvores, a base da árvore, ela sobe com uma trepadeira muito linda, sabendo podar direito. Então, eu já fiz essa experiência aqui, tem um vídeo meu aí e estou fazendo novamente. Coloquei ela de molho na água com o enraizador natural da Teririca, de preferência a gente corta um galho, uma estarkia, que seja nessa junta aqui que tem do galho. Você pode ver que aqui tem algumas raízes que ela estava querendo agarrar na parede já. E é mais ou menos um palmo de estarkia que eu escolhi. Tem outra ali que eu deixei enraizar na água. Você pode deixar enraizar na água e passar com o solo ou pode colocar um substrato simples, daquele que eu faço com esterco curtido ou um de minhoque curtido com 100% de areia de construção, terra de construção e 50% de esterco. Faça uma mistura bem e isso é o suficiente para nutrir a nossa mudinha e as suas raízes crescer normalmente. Então, eu vou fazer aqui um furo ao meio, aonde eu vou colocar a estarkia. E deixo esse suporte aqui ao lado para sustentar. E aqui eu boto um apoio, esse galhinho aqui. Pronto. Aqui você pode amarrar, né, no apoio, colocar um barbante. Lembrando que quando ela enraizar bem aqui, é bom um copo transparente desse descartável, porque você vê as raízes. As raízes germinando e tomando conta. Quando estiver bem enraizado, você passa para o solo, próximo à sua parede, da qual você quer que fique, mais ou menos assim, e ela vai grudando aos poucos na parede e tomando conta. Lembrando que quando colocar no canto da parede, veja se não tem muito xixi de cachorro, se o cachorro não vai muito ali, que pode matar a nossa mudinha. Você vai ter uma proteção. Quando colocar lá no solo, próximo à parede, é você colocar uma proteção. Já que ela ainda vai enraizar e ter sucesso nas raízes. E o solo não pega muito o nutriente das folhas, então nesse processo eu cortei uma garrafa pet dessa 2 litros no fundo e vou colocar sobre ela. Pronto. Aqui ela vai germinar bem as raízes e esse feito estufa da garrafa pet não vai deixar que o sol, quando bater, tira muito a humildade das folhas. Não venha desidratar bastante a nossa estarquia. E quando você for aguar, é bom você sempre estar colocando a água um pouco do realizador natural da tiririca. Já tem vídeos aqui ensinando como é que faz. Ou se você não quiser fazer de tiririca, tem aquelas vitaminas na farmácia chamada Beneve, vitamina B1 que tem um comprimido. Você pode triturar em um licicador com um pouco d'água e triturar bem e colocar o líquido na base delas para ela enraizar mais rápido. Então essas são as dicas que eu estou dando para você plantar sua estarquia de era unha de gato. E quando enraizar bem no copo descartável, você vai ver a raiz porque é transparente. Aí você passa para o solo próximo à parede a qual você queira plantar sua mudinha. e observar bem com os cachorros no ilame já, porque o xixi mata. É bom você botar no início dela, enquanto ela não está bem enraizada no solo, você colocar algo para proteger. Então até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês do meu canal Jardim do Éden.